Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Signo de Gêmeos, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou A Vênus no Signo de Gêmeos. Desde já, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Eu vou deixar aqui na tela também o meu contato para consulta particular, caso você sinta essa necessidade, informo que a minha agenda está aberta. Signo de Gêmeos, tenho um recado para vocês, no próximo dia 30 de novembro, vou estar sorteando uma leitura particular completa comigo, duração de uma hora e quinze. E se você quiser participar, concorrer a essa leitura, deixe um comentário criativo com a palavra vitória. Qualquer comentário com a frase criativa com a palavra vitória estará concorrendo. Não precisa ser várias frases, vários comentários. Um comentário já estará concorrendo a essa leitura que será anunciada em live, ok? Vamos lá, vamos iniciar aqui a sua leitura com o oráculo da Dona Sete, Laroyê Dona Sete. Vamos lá? Vamos identificar aqui o que vem para o signo de Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou A Vênus em Gêmeos. Leitura geral, pegue apenas o que ressoar, o restante liberte para o Universo. Gratidão infinita. Pela porta da rua, temos aí uma situação acontecendo em um ambiente fora de casa, no trabalho ou em qualquer outro meio que você tenha um ciclo de amizades, um lugar que você frequenta, espiritualidade menor. Tá pesado, Gêmeos. Tem alguma coisa aí complicada. Então, pode ser um alerta para vocês, lugares que vocês frequentam, né? Para vocês estudarem melhor. Perigo no caminho. Então, muitos já estão até sentindo, né? Receberam convites ou tem um lugar ali que você costuma ir, mas já está sentindo um clima pesado. Então, se já tem essa lanterninha aí te alertando que tem algum problema, que pode acontecer alguma coisa. Muitos já estão vendo ali uma situação, uma situação onde as pessoas trocam farpas, onde está um clima pesado. Dá para sentir quando está um clima pesado. Então, vocês estão sentindo? Se vocês frequentam esse ambiente, né? Várias vezes aí, ou sei lá, por mês ou por semana, costumam ir. Ou na casa de algum amigo, que não é algum lugar que não é o seu ambiente familiar. Não estamos falando de uma situação aqui de família, por exemplo, né? É uma situação mais distante, é a casa de um amigo, é um ambiente de trabalho, é um ambiente de lazer. Mas que vocês já estão sentindo uma energia densa. Aqui tem tudo para dar ruim. É a verdade. Tem aqui um perigo, tem uma dificuldade. A espiritualidade menor ali já se formando para alguma coisa ruim acontecer. Gente, quando eu estava me conectando, essa energia, ela tentou, ela se apresentou para mim várias vezes. A energia da virtude, da sabedoria. Gêmeos, vocês são muito inteligentes, né? Vocês, mesmo que vocês muitas vezes não acreditem no intuitivo, pela lógica, vocês já estão vendo que tem tudo para dar errado essa situação. Então, vocês estão vendo alguma coisa, vocês estão vendo ali, ou duas pessoas, ou um grupo que não está se entendendo, né? Tem uma situação que está acontecendo ali, está diante dos olhos de vocês, ou até mesmo vocês diretamente ligados a isso. Estão ali, algumas vezes, né? O que seria um lazer, o que seria uma situação descontraída, já está se tornando algo mais denso. Vocês já estão vendo, com racionalidade mesmo, com cálculo, vocês já estão vendo que não vai dar bom. Então, a espiritualidade vem te confirmar isso, porque vocês já estão vendo, calculando. Então, virtude, sabedoria. Se você receber um convite, tá aí sem graça, de não aceitar, escute a sua intuição e também a sua lógica. É o momento de você usar essa virtude, usar essa sabedoria para desviar desse caminho aqui. Porque essa situação negativa, ela vai acontecer, mas se você não estiver lá, né? Porque mesmo que você não esteja diretamente envolvido, pode ser que sobre para você de algum modo. Não sendo assim, a mensagem não estaria aqui. Então, é importante para você saber disso. Ok? Vamos ver aqui com o tarot. Mensagem forte. Gente, lembrando que toda quinta-feira, né? Eu estou fazendo uma live interativa, eu e o meu amigo Marcos, que colabora comigo, para responder algumas perguntas de forma objetiva. No finalzinho da noite, às 10h30. Então, se você tiver interesse, chegue, chegue rápido, porque são muitas pessoas para atender. É por ordem de chegada. Mas se você quiser prioridade na sua pergunta, vai ter um pix do canal, caso você queira contribuir, colaborar. Não tem um valor estipulado, é o valor determinado pelo seu coração. Então, quinta-feira, eu e o Marcos estaremos aqui na nossa live interativa. 10h30 da noite. Gratidão. Vamos lá? Complemento para essa leitura, signo de gêmeos, sol, lua, ascendente, júpiter ou a vênus em gêmeos, por favor. Estou te falando, olha aqui. Sete de paus. É algo que vai afetar sim vocês, mesmo que não seja diretamente. Mesmo que você não esteja... Digamos ali que tenha uma confusão, uma intriga, uma fofoca. Você vai estar envolvido de algum modo. Sete de paus. Ou mesmo, sabe aquela energia de quando... Mesmo que você não tenha nada a ver com essa situação, você entra para defender alguém. E nessa... Perdão. Nessa ação de ir defender alguém, você pode se dar muito mal. Eu estou sendo direta, porque é a mensagem. Então, se tem alguma coisa aí, algum convite, algum lugar que você já está vendo, não vá. Não vá. Sete de pentáculos. Essa é uma energia que vem falar de algo que está sendo cultivado, tá? E é justamente isso que eu estou falando. Pode ser um ambiente que você vá periodicamente, frequentemente, e você já está vendo alguma coisa ser plantada ali. Você está vendo alguma treta sendo plantada, alguma coisa ser cultivada ali. Já tem um tempo que isso está sendo cultivado. Então, vai ter uma hora que isso vai explodir. O mago. O mago fala de você ter todos os elementos que você precisa para não estar envolvido nisso. Aqui, o mago é uma energia que também fala dessa sabedoria, dessa virtude. Você pode, e aí o mago é uma energia que eu gosto muito, porque ela fala também do livre-arbítrio, né? De você saber usar, você ter o poder de decisão. Você pode muito bem não ir nesse lugar. Você não precisa se sentir cobrado por ninguém. Você pode tanto, né, falar diretamente, ou não justificar, simplesmente não ir. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Você tem esse livre-arbítrio? Olha isso, cinco de espadas. A energia de vocês no fundo do deck. Gente, tem uma coisa se fechando, tem uma coisa se formando. Tem algo muito ruim se formando. Olha essa energia, é uma energia coletiva, né? De alguém ou traindo alguém, ou se sentindo traído. Gente, essa energia aqui pode até trazer, né? Uma questão de vias de fato, uma agressão mesmo, né? Física. Então, não vão para esse lugar. Não vão para esse lugar. Cuidado também com o que vocês falam, para quem vocês falam. Porque pode ter uma energia de fofoca aqui, nessa leitura. Nessa energia, isso vai tornar as coisas piores. Então, não se envolva nisso. Você tem tudo que precisa para não se envolver nisso. Você pode simplesmente não se envolver nisso, né? Use a sua virtude, a sua sabedoria. É um recado bem claro. Eu não vou nem estender muito essa leitura. Você está vendo que tem algo se formando. Você está vendo ali alguma coisa sendo plantada. Então, pode sim ter até mesmo uma agressão física. É uma leitura forte. E mais a espiritualidade sabe para quem essa mensagem precisa chegar. Então, muito cuidado aqui. Todo cuidado é pouco. Não vão. Não aceitem esse convite. Não vão para esse lugar. Fecha com a leitura do carro. Você tem o que você precisa. Não se sinta influenciado por ninguém. Não se sinta influenciado por ninguém. Faça o que você quer fazer. O carro fala de força de vontade, de desejo. Faça o que é da sua vontade. Não vá para os lugares que você não quer ir. Não se sinta influenciado. Gente, é uma leitura muito forte. Eu estou sentindo a energia muito forte. Saiba para onde você quer ir. Não vá. Não pegue na mão de ninguém. Recuse por esse período. A partir do momento que você chegou aqui. Que essa é uma leitura temporal. Você chegou no momento certo. Recuse. Tenha sabedoria para recusar convites. Porque tem alguma coisa aqui que direta ou indiretamente vai afetar vocês. Se vocês com teimosia insistirem nisso. Então, tenham posicionamento. Não vão para esse lugar. Não aceitem qualquer convite. É direto e reto. Ok, gêmeos. É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Desejo ótimos dias. Ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura. Gratidão. 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 Obrigado.